O grupo alemão de farmacêutica e agroquímica Bayer anunciou nesta segunda-feira que suprimirá a marca Monsanto depois de comprar a empresa americana de sementes e pesticidas. Bayer continuará sendo o nome da empresa, de acordo com um comunicado advogado pelo grupo alemão, que deseja concluir a fusão na quinta-feira. A nova empresa vai conservar os produtos da Monsanto, mas deixará de usar o nome. Entre os produtos está o Roundup, um dos herbicidas mais usados do mundo, mas acusado de ser nocivo para a saúde. O abandono da marca Monsanto é uma forma de o grupo alemão se distanciar de um nome que foi alvo de protestos de organizações ecológicas e de grupos de agricultores por muitos anos. A Monsanto foi objeto de vários processos por questões de saúde ou de efeitos nocivos para o meio ambiente.